Música Bem vindos ao Mais Chofado Pé Especial No programa de hoje eu vou falar sobre Sala Imaculada É uma publicação do Vertigo, da Gayle Simone E aqui tem as edições de 1 a 6 da original americana Que teve 18 edições publicadas, então dá mais 2 encadernadas Essa revista foi publicada em 2015 e 2017 Lá nos Estados Unidos E ela é um tanto controversa Os desenhos são do John Davis Hunt Ele também faz as cores em algumas partes Mas a cor é essencialmente do Quinton Winter O que eu acho que o mais legal aqui é a arte Bem, vamos lá A história, ela começa falando sobre o atropelamento de uma garotinha alemã Ela acaba sobrevivendo ao atropelamento Mas desde o início a gente já vê algum fator sobrenatural Rondando a garota e o planeta que ela está vivendo Que é essencialmente a nossa terra 30 anos depois A gente acompanha a tentativa de suicídio de uma mulher Que acabou de perder o marido que também se suicidou Ela acaba sobrevivendo Os vizinhos dela a salvam Esses três carinhas E aí a partir disso Ela começa a... Ela sai numa busca Para tentar entender por que o noivo dela se matou E nessa investigação Ela é jornalista Então ela tem um know-how de investigação Que ela vai aplicar nesse início Inclusive usando a própria... A própria condição de jornalista Para tentar entrevistar uma mulher Que é essa... Essa daqui Essa daqui é a capa da edição número 2 Mas ela está aqui chegando na sala No final da primeira edição E é justamente a garotinha Que tinha sido atropelada 30 anos antes na Alemanha E nesses 30 anos Ela virou uma... Uma escritora de livros de terror E... Esse... Como escritora ela não fez muito sucesso Mas de repente ela abriu uma... Quase que uma religião Uma seita Que mistura meio autoajuda E outras coisas Então é nisso que a gente vai se embrenhar Num fator Extremamente sobrenatural Envolvendo o nosso mundo E uma... Invasão, talvez De demônios Ou não necessariamente invasão Simplesmente Pessoas que conseguem ver Que o mundo é povoado de demônios Que influenciam As decisões De todo mundo Bem Se ficasse só nessa... Nessa linha mais Voltada pro sobrenatural Misturando seitas Teorias da conspiração E tal Poderia ser Interessante Mas a Gayle Simone Ela começa a misturar Um pouco de ficção científica Com Essa sala imaculada Por exemplo Que parece a sala de perigo Do sexo Ela faz Sessões psicológicas Com Pessoas adeptas Da seita dela E a sala Começa a produzir Como se fossem holografias Na ilusões Daquilo que está na mente Da pessoa Projeções holográficas Praticamente reais Bem na linha dos X-Men E aí A história vai se desenvolver A partir de então Com Essa Chefe Da organização A jornalista Tentando Descobrir O que aconteceu Por que que o O noivo dela Se suicidou E demônios Aparecendo Em um lado E no outro A todo momento É Não poderia ser Diferente A Gayle Simone Ela Ela coloca uma marca Bastante grande Invertendo A ideia De Daquela Mulher No refrigerador Na geladeira Que é um Movimento Basicamente um movimento Feminista Para tentar Incluir mais As mulheres E as personagens Dar mais importância Para as personagens Femininas Nos quadrinhos Ou mesmo Na cultura pop Onde Pretende-se mudar A perspectiva De que A mulher serve Simplesmente Para ser A donzela em perigo Ou então A jornada do herói Começa Quando ele perde Uma A mãe A namorada dele E essa passagem Da garota Na geladeira Ela vem Justamente De uma De um Do período Dos anos 90 Quando o Caio Rainer Na época Ele estava Iniciando Como personagem Um lanterna verde Ele era o único Lanterna verde Da terra E ele Era reticente Não queria Ser um super herói E acabou Se transformando No super herói A partir do momento Que ele Jurou vingança Depois que A namorada dele Morreu E foi colocada Pelo Major força Se não me engano Dentro de um Refrigerador Mas enfim A partir de um texto Que ela Que ela lançou Nos anos 90 Começou esse movimento Principalmente das mulheres Mas também De alguns homens Que realmente Olharam Para a sua Para a sua própria produção Para tentar Ser um pouco mais Ou um pouco menos Machista E Patriarcalista Nas suas histórias Nesse caso Na sala imaculada Ela vai colocar Justamente Uma mulher Enfrentando Os problemas Que são Os desafios Que são colocados Na história A partir da morte Do seu próprio Do seu noivo Tentando fazer Brincando E invertendo Essa posição E além disso A gente tem O protagonismo É das mulheres Mesmo São várias mulheres Que aparecem Na história Principalmente Focado Nessa garotinha Crescida E na jornalista Mas outras mulheres Tem papel importante E os homens Eles são Mais Coadjuvantes E as vezes Até Vilões Vilões Mais claros Mais claramente Identificáveis No Desenvolvimento Da Narrativa Enfim É uma história Por essa Inversão Que a Gay Simone Propõe Eu acho que a história É interessante As personagens Elas são Elas são De certa forma Legais Mas O desenvolvimento Do enredo Eu achei Extremamente Confuso E E de certa forma Sem sair do senso comum Parece que a Gay Simone Se preocupou Se preocupou Bastante Em tentar Transformar Trazer uma história Virando o jogo Do protagonismo Só que A história em si O desenvolvimento Do enredo Ele não é Tão envolvente Tão empolgante Quanto A história Se propõe Ou pelo menos A trama inicial Se propõe Ela acaba Indo e voltando Aparecendo vários personagens E sendo mais confuso Confuso a ponto De você Ficar Meio Cansado Da história Não Não se importar mais Com O que vai acontecer Pela frente É uma pena Por outro lado Acho que O grande atrativo No fim São os desenhos Eu acho que a arte Do John Davis Hunt É bem interessante Ela Tem Bastante Sangue No Ao longo De toda Toda a história Bastante Violento Tem um pouco De nudez O artista Ele consegue Fazer esse Flértico surreal Da invasão Dos demônios E tal Na nossa terra Pegando bem A proposta Da Gayle Simone Então Isso é interessante E Bem E mesmo As cores Elas ajudam Elas contribuem Nessa Nessa composição Nessa Visceralidade Mostrada No Em alguns Em algumas passagens Então Se você gosta De um De um terror Gorko Um pouco De ficção Científica E teoria Da conspiração Com religião É uma história Que talvez Possa agradar Mas Espero que Nas próximas Nas próximas Edições Nos próximos Dois encadernados Esse Essa mistureba Que a Gayle Simone Colocou em Sala Imaculada Comece a Se desenrolar De uma forma Mais Mais empolgante Menos Maçante Que acabou sendo Para mim Acabou sendo A leitura Então É isso Vou ficando por aqui Comentem aqui O que vocês acham De Sala Imaculada Se vocês leram Se vocês não leram O que vocês falam Desse período Da Vertigo Eu já estou Tentando trazer Várias Várias publicações Da Pugini Recentes Que são da Vertigo Eu acho legal Que ela publica Mas infelizmente A gente está Num período Realmente fraco Das histórias Desse Desse Selo Eu acho Que Ele perdeu Muito Com O despontar Da E-Made Nos últimos tempos E até Outras editoras Mas enfim Vez ou outra Tem alguma coisa Mais interessante Como foi O Xerife Da Babilônia Mas é isso Comentem aqui O que vocês acham De Sala Imaculada Da Gayle Simone Do Selo da Vertigo E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos convertате Giós De Sala Imaculada